Sabe quando você sente aquela pressão na mente por não terminar uma tarefa? No fim você acaba um dia mais irritado porque não fez aquela tarefa que você precisava e nem conseguiu fazer direito às outras porque você estava pensando naquela tarefa que você não concluiu. E a melhor forma de completar as tarefas é aprender com uma dupla de irmãos caçadores que literalmente podem morrer se eles não completarem as suas tarefas. Fala galera, beleza? Meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal e perito técnico das expressões faciais. E você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do Brasil. Hoje nós vamos falar sobre linguagem corporal aplicada no desenvolvimento pessoal, ou seja, como que o seu corpo e o seu mindset, a forma que você vê a sua própria vida e você mesmo moldam alguma característica sua. E hoje nós vamos falar especificamente de uma skill que pouquíssimas pessoas têm e que é muito difícil de ter, que é a capacidade de concluir as tarefas. E quem melhor pra ensinar a gente é não deixar coisas pela metade pra trás e concluir todas as suas tarefas do que os irmãos Winchester. Tá, então conta pra mim. Sam e Dean Winchester, os dois protagonistas da série Supernatural, sabem melhor do que ninguém que você tem que terminar aquilo que não foi terminado. E muitas vezes eles aprendem isso da pior maneira. Se eles não queimam o corpo de uma pessoa que estava viva, aquele fantasma ou aquele espírito pode vir e literalmente matar eles. Alguns pontos do comportamento do Dean e do Sam Winchester podem mostrar pra gente como que eles conseguem terminar as caçadas que eles fazem. Porque eles são caçadores de seres sobrenaturais. Por isso que a série chama Sobrenatural. Então o primeiro ponto é na linguagem corporal. Estar confiante em você. Significa que você acredita que vai conseguir terminar uma tarefa. Isso a gente vê com mais frequência no Dean do que no Sam. Geralmente ele é um cara que tá sempre confiante. Ele anda pra lá e pra cá. Isso inclusive é utilizado no charme dele com as mulheres. Mas o que é estar confiante, Victor? Estar confiante é assumir uma linguagem corporal mais expansiva e de superioridade. Aí você tem uma postura que avance, ou seja, projetada pra frente. Juntamente com a sua postura, a sua coluna ereta. Ou seja, a cabeça elevada. Gestos expansivos significa que você não fica com os bracinhos cruzados, os braços próximos ao tronco. Porque isso, além de ser um sinal de submissão, pode muitas vezes ser mal interpretado como um sinal de desonestidade. Uma outra característica da linguagem corporal de superioridade é o sorriso. Muita gente fala assim, ah, Victor, o que aquele sorrisinho de canto de boca? Aquilo é uma emoção chamada desprezo. Qualquer sorriso que for feito de maneira unilateral, utilizando geralmente os músculos, o gomático maior, ou músculo lucinador, ao 14 e ao 12, geralmente eles são associados a microexpressões de desprezo. Desprezo é uma emoção que configura a superioridade. Mas sentir desprezo pode significar também sentir auto-orgulho. Ou seja, orgulho de quem você é, do que você está fazendo, da história de vida que você está construindo. Então sim, é comum você ver o Dean também exibindo o famoso sorrisinho de canto de boca. Segundo ponto já tem mais a ver com a comunicação interpessoal, ainda assim, está associada à linguagem corporal, que é um suporte alheio. Basicamente, é um engajamento ativo que o Sam e o Dean têm em comunicação interpessoal. Eles estão sempre conversando com pessoas. Conhecer mais pessoas e conversar com mais pessoas te permite solucionar problemas com novas informações. Você pode pescar informações que você não tinha e resolver um obstáculo que estava atrapalhando o seu caminho. Sem mencionar o fato de que conversar com pessoas também te leva a ter mais autoconfiança. Porque quanto mais você conversar com outras pessoas e sentir que os seus objetivos foram alcançados, no caso, o Sam e o Dean, interrogam outras pessoas para resolver os casos. Mais confiante você fica na sua habilidade de lidar com pessoas e na sua habilidade de ser comunicativo. Está trabalhando com aquela senhora? Gert é uma velha amiga. Esse aqui é um ponto forte no mindset, ou seja, na maneira que você enxerga os seus objetivos e você mesmo, que é basicamente colocar as outras pessoas nos seus planos e nas suas metas. Não estou dizendo que você precisa sair por aí pensando como se fosse um super-herói e eu quero salvar todo mundo. Não, não é nada disso. Eu sou o Batman. Porém, é um fato, inclusive, científico, que se você colocar mais pessoas nos seus objetivos, é muito mais provável que você se lembre de realizar eles do que se você pensar apenas em você. Era preciso. Eu tinha que cuidar de você. É a minha função. Foi realizado um estudo científico dentro de um hospital, se eu não me engano, no Colorado, mas basicamente era o seguinte, o objetivo desse estudo era diminuir os riscos de contágio e infecção dos enfermeiros em relação aos pacientes. Então a primeira parte do estudo foi basicamente colocar uma placa lá dizendo o seguinte, enfermeiro, se você não lavar a mão, você vai se infectar com a doença desse paciente. Lava a mão antes de entrar na sala e após sair da sala e antes de qualquer procedimento. O que aconteceu? As mudanças de infecção depois disso daí foram basicamente nulas, não aconteceu nada de diferente. O mesmo número de enfermeiros que se infectavam antes, continuou se infectando depois dessa plaquinha ser colocada no hospital. Algum tempo depois, eles trocaram a placa dizendo o seguinte, enfermeiros, se vocês entrarem em contato com os pacientes, vocês podem infectar eles. E os pacientes podem acabar morrendo ou tendo complicações. Lava a mão antes de entrar na sala e após sair da sala e antes de qualquer procedimento. Desse momento em diante, houve uma diminuição de 20% dos enfermeiros infectados e dos pacientes infectados. Ou seja, se você coloca outras pessoas no seu objetivo, muitas vezes você pensa nelas antes de pensar em você. E isso basicamente é a discussão da primeira e da segunda temporada de Supernatural. Inclusive, é aí que surge a famosa frase do Dean, que está totalmente associada a pensar nas outras pessoas primeiro e concluir os seus objetivos pensando nelas. Ainda seguindo a linha de comunicação interpessoal, o mindset de se comunicar com outras pessoas, um outro ponto importantíssimo é a comunicação e interação utilizada como reminder com pessoas que você confia. Reminder é como se fosse um alerta, algo que te lembre de fazer alguma coisa. Acontece quando a gente está emocionalmente abalado, ou seja, a gente está suprimindo aquelas emoções. Quanto mais a gente tentar segurar elas, mais forte elas vão ficar na nossa cabeça. Não é porque você está escolhendo não sentir uma emoção que ela não está aí dentro. Ter uma pessoa da sua confiança para expressar essas emoções permite colocar para fora. Não necessariamente resolver o problema, mas pelo menos diminuir o efeito dos sintomas. Utilizar essa pessoa como um reminder, ou seja, um alerta ou algo que vai te lembrar, significa que você vai contar com essa pessoa para te ajudar a concluir os seus objetivos. Vai ser um amigo que vai te lembrar, que vai te alertar, que vai perguntar Cara, você já foi na academia hoje? Vamos na academia? Cara, vai na academia, você já perdeu tanto quilo, você já ficou um pouco mais forte. São pessoas que vão exclusivamente servir para te apoiar emocionalmente. Pessoas que você pode contar, que vão te ajudar e que querem que você cumpra os seus objetivos. E a maneira mais fácil e assertiva de alguém ajudar a gente, é quando a gente ajuda essas outras pessoas. Isso é basicamente o cerne da relação do Sam e Dean. Eles são tão fortes, mas ao mesmo tempo tão frágeis, que um se apoia no outro. E o último ponto é aceitar os seus problemas emocionais. Quando você aceita que você é falho, você perde finalmente aquele medo de errar. Isso é uma discussão muito forte, super natural, principalmente para o Sam na primeira temporada. Ele tem medo porque ele perdeu a namorada dele, porque o demônio de olhos amarelos. Ou seja, ao mesmo tempo que o Sam tem medo, ele combate esse medo com raiva. Tentando ir atrás do demônio lá de olhos amarelos, com um ímpeto muito forte. Sam, não! Ele ainda está lá! Está tudo em chamas! É suicídio! Eu não ligo! Eu ligo! Só que ao mesmo tempo ele acaba cometendo vários erros impulsivos. Ele quase deixa de ajudar pessoas. Ele discute com o Dean. Ele entra em problemas e situações vulneráveis. Combater medo com raiva não significa que você está mudando nada. Você está apenas jogando uma emoção de uma camada similar, porque a raiva tem basicamente as mesmas respostas fisiológicas do medo, em cima de uma outra emoção. Ou seja, você está alterando só a sua motivação. Mas os sintomas prejudiciais são os mesmos. Tanto no medo e na raiva você treme, seu coração acelera. É muito mais difícil elaborar estratégias, porque a gente está sendo roubado, né? Nossa tensão está sendo roubada pela amígdala. Ou seja, estamos apenas reagindo emocionalmente em busca de resolver traumas que a gente nunca vai resolver, porque estão no passado. Aquilo que aconteceu com você já aconteceu. Você não precisa andar nos dias de hoje pensando que você está caminhando num campo de mina de bomba. Aquilo que aconteceu, já aconteceu. Não representa quem você é agora. Se questionar, será que eu ainda preciso sentir esses medos? Será que eu ainda preciso ter esse tipo de comportamento que eu tinha no passado? Naquela época aquilo te ajudou. Mas questionar isso hoje pode te levar a sentir que talvez essas respostas não sejam mais tão ideais. E isso é a essência do Supernatural. Sam e Dean tem que aceitar, tem que deixar ir pra trás. Quanto mais eles tendem a lutar contra e tentar puxar o passado deles. Indo atrás do demônio de olhos amarelos. E tentando livrar um a cara do outro. Quando tem que matar, quando tem que morrer, faz o pacto. Quanto menos eles tentam aceitar que o passado deles já foi, mais os demônios voltam pra sombra eles. E é isso que vai acontecer na nossa vida se a gente não aceitar que o que está no passado, está no passado. Bom galera, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês consigam cumprir as metas de 2019. E é isso aí galera, tamo junto nessa. Um abraço, até a próxima. Um abraço, até a próxima.